Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Vamos dar início aos trabalhos da nossa sessão ordinária, dia 13 de abril de 2017. Por favor, secretário, verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente, vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário, vereador Admar Poçobon, em viagem autorizada, vereador Alexandre Vargas, em plenário, vereadora professora Celita, em plenário, vereador Daniel Diniz, em plenário, vereador doutor Francisco, em plenário, vereadora doutora Deili, vereador João Caos, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Jorjão, em plenário, vereador Juba, em plenário, vereador Alemão do Gás, em plenário, vereadora pastora Lorena, em plenário, vereadora professora Lucite, tia da moto, em plenário, vereador Luciano Guerra, em plenário, vereador Manuel Badic Maneco, em viagem autorizada, vereadora doutora Cida Brizola, em atestado médico, vereador Marion Mortari, em plenário, vereador doutor Ovidio, em plenário, vereador Valdir Oliveira, em plenário, e o vereador Vanderlei Araújo, em viagem autorizada. Estamos com coro, senhor presidente. E, sendo serviços, gostaria de destacar a presença do nobre deputado Valdeci Oliveira, queria convidá-lo a compor a mesa conosco, sentar-se aqui à mesa. Correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal, dos seguintes vereadores. Vereadora Admar Poçobon, vereadora doutora Cida Brizola, vereadora pastora Lorena, vereador Marion Mortari, vereador Valdir Oliveira, vereador doutor Francisco, vereadora doutora Deile, vereador Alexandre Vargas, vereador Adelar Vargas Bolinha, vereador Juba, vereador Alemão do Gás, vereador Coronel Vargas, vereador doutor Ovidio, e vereador Jorjão. Vamos dar início ao expediente nobre, com homenagem à Vila Belga, pelos seus 110 anos de existência. convido o orador, o vereador Luciano Guerra, para fazer a homenagem à Vila Belga. Sr. Presidente que conduz esta sessão especial, colega Francisco Arrisson, demais colegas vereadores, aos nossos telespectadores da TV Câmara, e uma saudação especial também ao nosso deputado Valdeci Oliveira. Quero cumprimentar também a presidente da Associação da Belga, Mirna Floresta, em seu nome, cumprimentar de modo especial também a todos os moradores, amigos da Belga. Em especial também, nosso agradecimento e a nossa saudação à presidente da Associação Bairro Tancredo Neves, Maria Lima, que nos orgulha também com a sua presença. Colegas vereadores, hoje, momento especial para nós, como proponente, quero agradecer também aos 21 vereadores, à Câmara de Vereadores, que se sensibilizou na aprovação da nossa sessão externa, uma data tão especial para nós, santamarenses, na comemoração dos 110 anos da nossa querida Vila Belga. Hoje, por isso, me sinto muito à vontade para demonstrar todo o reconhecimento a um dos mais belos patrimônios de Santa Maria. Não só pela sua beleza das ruas, mas do sentido histórico, da pulsante cultura e do colorido das suas casas, mas pelo que representa a cada um de nós a Vila Belga, um dos lugares mais queridos por nós, santamarenses. Não é à toa que estamos aqui para comemorar 110 anos desse importante residencial, erguido no começo do século passado e que abrigou e ainda abriga trabalhadores da nossa saudosa Viação Férrea. Aliás, é imprescindível que voltemos no tempo para falar um pouco do que a Vila Belga é para Santa Maria. Projetada pelo engenheiro belga Gustave Walter, a construção registra seus primeiros alicerces no início do século XX, para servir de moradia para os funcionários da Companhia Belga, responsável por construir ferrovias em diversas partes do Brasil, entre elas aqui no Rio Grande. A Companhia obteve a concessão e finalizou toda a estrada de ferro que liga Porto Alegre até a Uruguaiana, passando, inclusive, por nossa cidade. Um projeto audacioso que culminava com a articulação do território e das fronteiras entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tudo isso exatamente no momento estratégico de firmar fronteiras. Na época, por Santa Maria também, ser um dos entroncamentos mais importantes, também recebeu a construção de oficinas e inúmeros galpões que empregavam uma grande quantidade de funcionários, parte deles instalados nas casas germinadas na Vila Belga. Um projeto arquitetônico bastante moderno e diferenciado, tendo em vista a época em que foi construída, que hoje serve de ponto turístico, mesmo que não receba o aporte necessário por parte do município, para alavancar uma estratégia mais palpável e impulsionar atrações neste lugar tão aconchegante. Foram construídas 80 casas, cada uma sua história, sua essência, sua forma de representar a característica da época. Um tempo de progresso em que Santa Maria começava a impulsionar o seu desenvolvimento através da ferrovia. A Vila Belga é considerada patrimônio histórico cultural de Santa Maria e também do Rio Grande do Sul, caracterizada pelas casas coloridas em quatro ruas principais e cinco quadras. É um local que remete à nossa história, tão palpável que podemos revivê-la apenas caminhando pelas calçadas revitalizadas e tão inspiradoras. Apesar de não haver registros suficientes que demonstram a data exata do início das obras, são poucos os registros da sua inauguração. apenas uma notícia publicada na época no jornal A Tribuna que circulava em Santa Maria, órgão do Partido Republicano. Aliás, uma notícia bastante curiosa registra a inauguração da Vila Belga. Uma confusão entre trabalhadores que gerou uma ocorrência policial, dizia que o fato aconteceu durante a festa de inauguração de moradias. Dizia assim, hoje, ao meio-dia, grande número de foguetes, de dinamites, estrogiram no ar. Eram os operários que trabalhavam na construção das casas de moradia para empregados da Viação Férrea, os quais concluíram a última casa. Bebendo alguma coisa à saúde, após a alibação, com o entusiasmo era grande, degenerou um conflito que terminou sem mal maior, graças à atividade com que acudiu aquele local à polícia. acompanhado do delegado major da Silva Jópe, os referidos operários pertenciam à turma do empreiteiro Pedro Serra. Lá, chegada a polícia, os ânimos se acalmaram e ficou a coisa por isso mesmo. O registro que li agora data-se do dia 13 de abril de 1907. Único fato palpável que mostra a conclusão da última casa construída na nossa querida Vila Belga. Apesar dos poucos registros históricos, temos o maior registro que é o patrimônio que aqui ficou. Tantas histórias e uma essência de vida num lugar bem pertinho do centro de Santa Maria que conta com empresas, associações, locais de convivência e de novos atrativos como o exemplo o Brick da Vila Belga. O nosso compromisso em prestar esta homenagem não só pelo fato que marca os 110 anos é também para chamar a atenção do poder público para esse espaço histórico e de fomento da nossa cultura. Assim como outras regiões da cidade, a Vila Belga também sofre com problemas de infraestrutura e merece mais atenção do poder público. Tanto na questão cultural de turismo e de novas oportunidades. Mesmo assim, por aqui a comunidade também dá conta do recado. O Brick da Vila Belga é um exemplo bem interessante. Um evento que surge exatamente da necessidade de dar mais vida a este lugar fantástico, através da iniciativa de um grupo de moradores. Hoje, já existe uma associação que mantém o Brick num espaço de convivência da população do coração do Rio Grande. Sem as mãos do poder público, onde tudo pode-se comprar, vender, trocar, provar culinária artesanal, ouvir a boa música, além de encontrar objetos raros ou produzidos aqui. Além de um momento de rever amigos, de estar com a sua família, um momento para a nossa cidade oferecer aquilo que ainda nós, infelizmente, enfrentamos grandes dificuldades em Santa Maria, uma cidade universitária e com poucas atrações, principalmente em finais de semana. Este é um exemplo a outros tantos que poderíamos ter em nossa cidade. em 2017, a primeira edição celebrou os dois anos do evento, que mesmo com a chuva, expositores e visitantes realizaram normalmente suas atividades e atrações que sempre embelezam as tardes de domingo a cada 15 dias. O BRIC também trouxe novos moradores para a Vila Bel. um lugar bom de se morar. É o caso de expositores que vieram morar aqui e também idealizaram os seus empreendimentos. Então, temos o compromisso de enaltecer, ressaltar e lutar pela manutenção deste espaço de cultura e história viva da nossa cidade. Por aqui passou o princípio do desenvolvimento de Santa Maria. E por aqui deve passar ainda muitas histórias para serem contadas para as futuras gerações. Parabéns aos moradores, associação, ferroviários, a quem faz a história da Vila Belga também nos seus 110 anos. É a nossa homenagem da nossa Câmara de Vereadores, nome da presidência, dos 21 vereadores, talvez não o suficiente por tudo o que significa, tudo o que representa para Santa Maria a nossa Vila Belga. mas é o que a gente pode oferecer de coração a todos esses que aqui construíram e constroem a história de Santa Maria que certamente fica nos seus registros, nos seus livros, mas que principalmente fica no coração de cada um de nós e no coração para que a gente possa levar e contar esta história para as futuras gerações. Muito obrigado Associação Vila Belga, obrigado a comunidade que hoje nos recebe, obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelo Canal 16, a cada um que construiu esta história por Santa Maria, pela Vila Belga, fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Srs. Vereadores, deputados e a nossa associação. Senhores, hoje nós temos na Tribuna Livre a Associação dos Moradores Ferroviários da Vila Belga com o assunto que são os 110 anos da Vila Belga. Convido para fazer uso da tribuna a oradora da senhora Mirna Lena Floresta. Só tem a tribuna por 10 minutos. Podendo ter mais 5, caso seja necessário. senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, demais autoridades e público presente. Bom dia. Agradeço à Câmara Municipal de Vereadores que, através da proposição do vereador Luciano Guerra, vem até nossa comunidade prestar esta homenagem à Vila Belga no dia em que completa 110 anos. A Vila Belga, eu vou ser um pouco repetitiva em algumas coisas, mas é importante ressaltar que a Vila Belga, ela foi o segundo conjunto residencial do estado do Rio Grande do Sul, projetado e construído entre 1905 e 1907 pelo engenheiro belga Gustavo Valtier, para abrigar os trabalhadores que aqui vieram para construir a Estrada de Ferro Porto Alegre, Uruguaiana. Inicialmente, era composta de apenas unidades residenciais, mas que, ao longo do tempo, obteve acréscimos importantes, como a construção aqui de farmácia, padaria, fábrica de sabão, indústria de torrefação e moagem de café, açougue, escola de artes e ofícios, escola Santa Terezinha, casa de saúde, clube dos funcionários, prédio para a sede da cooperativa, armazéns, entre outros. A Vila Belga foi tombada e considerada patrimônio histórico e cultural do município de Santa Maria em 1997 e do estado do Rio Grande do Sul em 2002, composta por 84 casas, mantém ainda suas configurações originais, térreas, geminadas, duas a duas, distribuídas em cinco quadras e quatro ruas principais. Manuel Ribas, Ernesto Becker, Dr. Valtier e André Marques. Hoje, a Vila Belga, além de ser um lugar de moradia, se destaca pelo seu valor histórico e cultural, na preservação da memória ferroviária que é representada pelos seus moradores ferroviários ou familiares. A Associação de Moradores Ferroviários da Vila Belga tem por objetivo interagir com os órgãos públicos, entidades comerciais, educacionais, assim como órgãos do Sítio Histórico de Santa Maria, participando de reuniões, discussões que visem a preservação do patrimônio histórico, assim como proporcionar e apoiar atividades culturais, sociais e de lazer aos moradores e aos visitantes, incluindo a Vila Belga em roteiros turísticos locais, regional, estadual e nacional, assim como apoiar projetos que visem a melhoria da infraestrutura para o bem-estar dos moradores e o bem-receber dos visitantes. Concluo salientando que todos temos muito a contribuir para o desenvolvimento de Santa Maria que juntos faremos uma Vila Belga cada vez melhor de se viver. É isso. E eu... E antes de eu passar a palavra ao Paulo Conceição, que faz parte da nossa diretoria, como diretor de comunicação, eu gostaria de fazer um registro aqui, com a permissão. nós temos aqui presente o senhor Paulo Matos, Paulo Correia de Matos. O senhor levanta, por favor, senhor Paulo. O senhor Paulo, ele foi convidado a participar da Associação dos Ferroviários Sul Rio Grandenses. Ele foi eleito diretor em Santa Maria e região. Ele tomou posse agora, no dia 31 de março, agora, de 2007, em Porto Alegre. E o seu mandato vai de 2017 até 2021. Então, o senhor Paulo aqui, quero uma salva de palmas para ele novamente, porque ele está aqui nos ajudando e dando sempre o apoio que a Associação e os moradores precisam. Muito obrigada. senhor presidente, senhor presidente Francisco Harrison, nosso deputado estadual, representando aqui a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Valdecio Oliveira, vereador Luciano Guerra, propositor desta ação, desta sessão tão importante aqui na Vila Belga, os demais vereadores, autoridades e o público que aqui nos protigia. Essa referência que a Mirna fez do seu Paulo é porque nós que construímos a história dos ferroviários, eu digo nós porque a partir do momento que eu entrei aqui nessa escola em 1974, faz tempo, me tornei ferroviário, passando por todos os estágios. E nós construímos várias entidades, entidades recreativas, tínhamos 17 aqui na cidade, além de termos aqui então a maior cooperativa, a segunda maior cooperativa do mundo, nós só perdemos para a cooperativa da Bélgica, que nos originou, mas que lá tinha um banco, nós não temos banco, mas tivemos tudo aqui porque nós tínhamos então o que já foi falado, a sua subsistência, e tínhamos a questão da saúde, e principalmente a questão da educação, que no começo do século já tínhamos a preocupação com a educação das mulheres através da construção da escola Santa Terezinha, que hoje passou a ser o Silão Rosa e hoje é o Maneco, então conhecido o nosso. Mas eu tenho orgulho de ser ferroviário, de fazer parte das categorias e temos sim que valorizar todas as nossas entidades, hoje representadas pelo Sr. Paulo Matos, a direção da escola que sempre foi parceira a nós, e aqueles que estão aqui, Sr. Valmir e demais, que foram ex-diretores aqui da nossa associação. Eu tive o privilégio de ser também presidente e nós construímos sim a possibilidade de permanecer os ferroviários aqui. A Vila Belga passou por um processo que não foi diferente das demais entidades no país, mas principalmente da estrutura pública que tivemos e que ela foi tomando uma nova direção a partir de 64, do golpe militar, onde a opção era pelo transporte e pelo modal rodoviário e não mais ferroviário. Então ela veio no desgaste e a nossa cooperativa, que era o símbolo maior da organização sindical dos ferroviários, ela ficou sob intervenção do governo federal até 1978. A última instituição a ficar sob intervenção do governo federal foi a cooperativa dos ferroviários, porque ela dava um suporte para os ferroviários e eles, trabalhadores organizados, certamente poderiam fazer frente às barbaridades da época, que a gente achava que era muita e que hoje a gente está vendo que elas estão sendo maiores ainda, com o golpe que nós sofremos há poucos dias, e então não serviam os trabalhadores organizados com a estrutura onde tinha alimentação, escola, educação, através da escola e saúde. Então poderia fazer greve, por exemplo, que tinha a sua alimentação e a sua substância ali preservada. Então a Vila Belga hoje ela torna-se um símbolo da história dos ferroviários no nosso estado do Rio Grande do Sul, visto que nós só temos uma estação ferroviária hoje em General Luz, que é próximo ao Paulo Petroquímico, e das 184 que eu trabalhava pelo menos no sindicato em 1991, só tem uma. Então nós aqui somos sim uma referência e é esse patrimônio imaterial da Vila Belga formada pelos ferroviários e por todos aqueles que hoje compõem, que a nossa família ferroviária ela é composta pelos moradores, pelos antigos ferroviários, também pelas entidades que aqui nos rodeiam, pelos aqueles que empreendem aqui, está aqui o Rafael, que merece os parabéns por continuar empreendendo na nossa região e por isso a Vila Belga está aqui tangendo a Avenida do Rio Branco que antes era chamada Avenida Progresso. Então existe uma dúvida, ela começa lá no fim da avenida ou no começo? É no começo, a numeração ela começa aqui, aqui começou o marco da nossa cidade, então ela é a única rua, espero que os vereadores não mudem, que alguns gostam de mudar do nome de rua, tudo bem, mas o número deixa quieto, se tiver que mudar também para a Avenida do Progresso a comunidade vai agradecer, quem sabe alguém apresente esse projeto para que volte a ser a Avenida do Progresso, porque hoje existe a intenção, sim, dos moradores de preservar, de bem receber através do BRIC e outras atividades, mas também demonstrada na pessoa aqui do Rafael, que eu reforço novamente, a possibilidade, sim, de investir aqui. Então, a partir da lei que foi aprovada por esses vereadores que estão aqui, alguns e outros que estão agora se estomando, a partir do ano passado, também no mês de abril, foi sancionada a lei onde podemos sim empreender na Vila Belga, empreender na Avenida do Rio Branco, no trecho entre Rua Silva Jardim e Manoel Ribas, e fazer com que aqui também seja um local de empreendimento, de comércio, desde que seja visado à questão cultural. Você coloca aqui um sebo, uma cachaçaria, uma cervejaria, um café, uma livraria, algo que tenha a ver com artesanato, então, que possa ser trabalhado e explorado a cultura. Então, a Vila Belga se torna essa referência e nós, quanto à Associação de Moradores, que eu venho participando desde a criação, tivemos alguns passos, que foi, sim, o tombamento municipal, o tombamento estadual pelo governo do Estado em 2002, onde também criamos um livro chamado Memória Cidadã, que nós somos autores, e esse livro também conta toda a história da ferrovia no mundo, ferrovia no Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, e aquilo tudo que a gente já sabe que pode também buscar. Então, nós estamos aqui num espaço hoje muito rico do ponto de vista da história e da cultura, mas também é uma referência para aqueles que construíram e desenvolveram o Estado do Rio Grande do Sul, pelo menos na época da Via São Ferro e do Rio Grande do Sul, que foram os ferroviários. Então, a gente quer fazer com que vocês todos se sintam à vontade aqui, que possam continuar precisando dos eventos da Vila Belga, e dizer que nós, nesses 110 anos, temos algumas atividades, que agora a atividade principal está sendo aqui por vocês, que são nossos representantes na Câmara de Vereadores, pelas autoridades presentes, mas que hoje a gente assiste. À tarde, também teremos, do ponto de vista da eletrônica, da novidade que todo mundo usa, através do seu smartphone. Então, às 17h30, teremos aqui o lançamento e a inclusão da Vila Belga no Digitouris, Digitouris Santa Maria, que vai ter, então, a placa ali instalada aqui na sede da associação, onde qualquer visitante poderá, através do seu smartphone, colocar ali o seu QR Code, e ali, então, saber toda a história da Vila Belga, as programações e assim por diante. E, depois das 18h, teremos apresentações culturais com nossos músicos aqui da região, de Santa Maria, que estão conhecidos, para que todos possam lhe brindar. E, no domingo, temos, então, o BRIC da Vila Belga, que já é consolidado, mas que ele só continuará vivo se vocês participarem, se puderem aqui vir a prestigiar. Então, em nome da associação, que é representada pela presidenta Mirna Floresta, a gente quer, mais uma vez, então, agradecer a todos e pedir que nos acompanhem no dia a dia. E, hoje, nós estamos aqui num dia festivo, portanto, nós não estamos aqui apresentando nenhuma reivindicação, porque elas já foram feitas na gestão anterior, na outra também, mas, pelo menos, nessa diretoria, na gestão anterior, e foram todas elas apresentadas novamente à prefeitura para o prefeito Jorge Pozzobon e sua equipe. Então, a prefeitura está assente das necessidades, queremos, sim, a revitalização da Vila Belga, queremos que ela fique numa situação do bem-receber, e essas questões nós vamos tratar administrativamente, e, se caso elas não avançarem, nós vamos pedir, com certeza, socorro para todos vocês, vereadores, para que a gente possa, sim, ter a atenção do poder para o municipal e continuar com a Vila Belga cada vez melhor para o bem-receber de todos. Muito obrigado. Senhores, queremos deixar à vontade de oferecer à tribuna ao nobre deputado Valdeci Oliveira. Fique à vontade, deputado. Por favor. Pediu três minutos, deputado. Multiplicado por três. Não, presidente, queria, primeiro, saudar a Vossa Excelência em seu nome, saudar todos os vereadores e as vereadoras. Fui falar deputado aqui porque a gente está acostumado. A população aqui presente, saudar aqui em nome da presidente Mirna, todos os membros aqui da Vila Belga. Eu acho que queria saudar muito aqui a iniciativa da Câmara de Vereadores, saudar o vereador Luciano Guerra. Eu, pessoalmente, tenho uma relação com a Vila Belga de muitos anos, não é de hoje. Desde meus 18 anos, no mínimo, quando eu fui embora para Porto Alegre, eu pegava o trem aqui quase todos, final de semana, disputava com muitas centenas de pessoas para conseguir ter um lugar para entrar dentro do trem, principalmente em período de feriados. Eu estava agora sentado me lembrando que, principalmente na época da Páscoa, era a maior disputa para conseguir um espaço dentro do trem, tanto para ir para Porto Alegre ou para vir para cá. Eu lembro que a multidão se concentrava aqui, os ferroviários que estão aqui queriam homenageá-los, se concentrava toda a multidão ali, e quando o trem buzinava na volta, que ia chegando, era todo mundo correndo para tirar a sacola pela janela para garantir o local do banco. Mas eu quero dizer para os vereadores que muitas vezes, não foi nem duas nem três, muitas e muitas vezes eu acabei não tendo local para ir, e eu ia para Porto Alegre deitado entre um banco e outro para os bancos. Era assim, tinha um espaço debaixo do banco, e ali a gente ia deitado aqui a Porto Alegre quase uma noite inteira, telec, 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 mas acho que era uma saudade que todos nós temos. Eu acho que aquilo era um tempo extraordinário. A Santa Maria, na verdade, acho que a gente tem pouco da história do que significa a Vila Belga para Santa Maria. Porque, na verdade, como disse o Paulo, a cidade começou por aqui. Santa Maria, de certa forma, ela cresceu a partir da Vila Belga, a partir da Ferrovia. E a Vila Belga faz parte desse processo, talvez, a vila mais antiga da cidade do ponto de vista mais coletivo. Então, acho que essa homenagem hoje, que são 110 anos da Vila Belga, que, ao longo dos últimos tempos, pelo menos, eu acho que nos últimos 15 anos para cá, há um esforço muito grande para tentar revitalizar a Vila Belga. E eu não estou aqui, acho que todos os governos municipais, eu tive o prazer de ter sido prefeito há oito anos, nós implementamos um projeto muito importante, que ainda ele está por ser complementado, e cada governo vai complementando, mas todo um processo de recursos que nós conseguimos junto ao Ministério do Turismo, que foi exatamente o que deu condição de começar a fazer a revitalização. e aqui eu queria, em nome de todos os ferroviários, mas citar uma pessoa que foi fundamental para que nós pudéssemos, naquela oportunidade, fazer um grande projeto de todo o entorno da Vila Belga e da ferrovia, que foi o nosso ex-grande companheiro deputado, Renan Kurtz. Ele teve um papel muito importante para que nós pudéssemos, não só resgatar a Vila Belga, mas, principalmente, na administração municipal, construir um projeto ousado, que ainda não está concluído, mas que deu condição de que a Vila Belga voltasse a ter, no cenário do governo municipal, uma prioridade de que ela possa se transformar em uma grande referência turística. Eu acho que a Vila Belga, eu ainda outro dia falava para a Mirna, na presidenta, que eu ainda sonho um dia de chegar aqui na Vila Belga, no final da tarde, e ter uns cafezinhos aqui. Está faltando um local com café atrativo. Lógico que nós vamos comparar a outros locais do Brasil, mas, quando eu vejo as ruas da Vila Belga, as casas, a sua arquitetura, ela tem uma certa, parecido um pouco com o Pelourinho da Bahia, logicamente, com as diferenças do ponto de vista histórico, mas ela dá para se transformar, do meu ponto de vista, em uma referência turística, e turismo é renda, turismo é economia, turismo gera emprego. Acho que precisamos, e aí não só a prefeitura, mas a sociedade de Santa Maria e todos nós, de uma forma unificada, acho que precisamos dar uma olhada cada vez maior para transformar, a partir da Vila Belga e nas primeiras, segunda ou terceira quadra da Rio Branco, uma grande referência da cidade. Todos nós, qualquer uma aqui, por mais que a gente muitas vezes não se aprofunde nisso, sabemos que, no Brasil, ou no mundo inteiro, o que mais gera emprego, o que mais gera renda é o turismo. E não é o turismo, muitas vezes que a gente pensa em uma coisa, turismo é uma coisa mais, assim, grandioso. Não, às vezes são as pequenas questões que mais atraem os turistas, e a Vila Belga, a Ferrovia, a história da Ferrovia, a história da Rio Branco, ela tem uma característica muito importante. Então, queria parabenizar, primeiro, Mirna, todos vocês aí, pela luta, pelos 110 anos, parabenizar, logicamente, presidente, a Câmara de Vereadores, por ter aceitado, descentralizar, digamos assim, a sessão para vir aqui fazer essa homenagem, parabenizar, enfim, a todos que apoiaram, ao autor, mas dizer também que eu acho que eu venho aqui em nome da Assembleia, falei com o presidente Edegaro ontem, lá estava ontem também os vereadores, o João Carlos, o Alexandre, o Luciano, outras empreitadas importantes, e também, então, vim em nome da Assembleia para registrar o nosso compromisso de que, junto com a Câmara de Vereadores, a gente também quer somar naquilo que a gente puder colaborar, não só na Vila Belga, na cidade inteira, todos nós temos as nossas limitações, as nossas diferenças políticas, mas eu acho que a gente tem que começar a aprender a partir, quem sabe, da história dos belga, que se uniam em todo o quanto do mundo para melhorar as questões, a história de Caxias, da Serra, que lá todos os vereadores, os deputados, independente de partido, se unificam em nome da cidade. Nós ainda temos muita dificuldade, nós estamos muito divididos e, na hora que nós conseguimos, se nós conseguimos nos unificar e criar as condições políticas para trazer para a cidade o exemplo daqui e tantos outros, certamente nós podemos construir algo melhor. Enquanto nós estivermos divididos, a Serra Gaúcha e outros lugares vão continuar sempre na nossa frente. Então, parabéns, muito obrigado e coloco sempre à disposição. Senhores, antes de entrarmos na ordem do dia, só deixar registrado, gostaria que todos tivessem, num minuto, nessa semana, no final de semana de feriado, pudessem procurar no YouTube a Feira Internacional do Livro que acontece na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. aproveitando, fazendo coro as palavras do deputado, eu acho que cabe uma comparação muito, muito boa, muito bonita. A cidade de Paraty é uma vila belga maior. É bonita, é simpática, é gostosa, não tem quem passe na vila belga ou passe na cidade de Paraty que não veja um barzinho, um café, um espaço literário, não pense numa coisa bonita e gostosa. Gostaria que todos pudessem olhar ali ou ver, tem vários vídeos no YouTube de pessoas que gravam a cidade, Feira Internacional do Livro de Paraty. E até para a gente sonhar com uma coisa mais palpável, uma coisa muito legal, muito bacana. A primeira vez que eu vi, passei na Vila Belga, fiquei apaixonado e tive essa mesma impressão, foi na época que o então prefeito Valdeci estava lançando esse projeto de vitalização e eu já comecei ali a ter esse sonho, já conhecia Paraty no Rio de Janeiro e é incrível a semelhança, a estrutura, a arquitetura, a rua, as pedras, os problemas e as coisas bonitas são muito parecidos com Paraty. Sim, vereador. eu solicito os dez minutos da bancada do PMDB para usar a tribuna. Sim, concedido, dez minutos. Queria cumprimentar aos vereadores, às vereadoras, ao público aqui presente, à mesa diretora desta casa e também especial aos moradores, aos legítimos proprietários desta comunidade Belga. eu só veio a essa tribuna, senhor presidente, em nome da bancada do PMDB, que eu faço parte do vereador Adelari, o vereador Francisco e este vereador, lembrar também, diante das palavras do nosso colega, o vereador Luciano, do nosso deputado, sobre a história da nossa cidade, que o passado é hoje o presente, se não tivesse o nosso passado, nós não seríamos Santa Maria, nós não seríamos a cidade de coração do Rio Grande, nós não teríamos aí essa bela, eu já diria, cidade que lidera o Estado no seu interior. e hoje estávamos em Porto Alegre falando em outros temas do GP e foi falado a importância geográfica da cidade de Santa Maria no Estado e que certamente muitos projetos, muitas ações têm que ser feitas em Santa Maria em benefício do Estado e não só de Santa Maria, da região central do Estado. E a Vila Belga é uma responsável, junto com a Ferrovia, por esse progresso, até Santa Maria fazia parte da Grande Cachoeira do Sul, que hoje é bem menor, então cresceu muito mais o deputado Valdecido que a própria mãe. Isso é importante, isso graças à posição geográfica e o desenvolvimento através da aviação ferrovia. Mas eu quero dizer aqui que eu quero citar e acho que é importante o prefeito César Augusto Schirmer, porque ele teve muita vontade, ele teve muito coração nesta comunidade, na vontade de revitalizar a Vila Belga. E eu não estou falando isso porque ele me pediu, eu não estou falando isso porque eu conversei algum dia com ele sobre esse assunto, eu estou falando isso porque eu vi e ouvi das iniciativas e dos apoios que ele dava à revitalização dessa comunidade, até porque ele se dizia e certamente era o morador aqui das proximidades. Então, não poderíamos deixar de citar o nome do prefeito, ex-prefeito César Augusto Schirmer, e eu quero dizer mais, eu conheço Santa Maria não há tanto tempo como muitas pessoas aqui, mas há 30, 40 anos, talvez, e eu nunca vi algumas atitudes ou ações concretas nesta comunidade, não tinha. Eu lembro que eu vim em alguns momentos em eventos aqui no clube da comunidade que até então dava para frequentar, depois nem isso foi demais. A revitalização foi importante até, vereador, presidente, deputado, para a comunidade ter a coragem de fazer o seu bric, daqui a pouco fazer um cafezinho, mas se não tivesse isso, se não tivesse a iniciativa concreta de pintar todas as casas, de fazer todo o calçamento, de colocar a iluminação por um subterrâneo da comunidade para resgatar a essência dela, que é o passado, isso tudo é um projeto que certamente deve ser seguido pelos próximos prefeitos, o prefeito atual, o outro e o outro, porque nada acontece tão fácil e tão rápido. não é verdade, pessoal da diretoria? Isso não pode ficar nessa iniciativa e nem só no bric, e nem talvez seja só na banca de cafezinho, como diz o nosso deputado, para que as pessoas venham, mas o processo tem que ser seguido, e é isso que eu vim a essa tribuna acrescentar. Alguém dá o pontapé, alguém concretiza o início, e alguém tem que tocar hoje, e alguém tem que tocar no futuro. esse é o recado, é o que eu queria colaborar com, em nome da bancada do PMDB, que os homens passam, mas as suas obras ficam, e a Vila Belga é um exemplo disso. Então, muito obrigado. Senhores, a sessão vai ser interrompida por três minutos, para que nós possamos cumprimentar o nobre deputado, a Associação de Moradores da Vila Belga. verificação de coro, senhores vereadores, vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário, vereador Admar Poçobol, em viagem autorizada, vereador Alexandre Vargas, em plenário, vereadora professora Celita, em plenário, vereador Daniel Diniz, em plenário, vereador doutor Francisco, em plenário, vereadora doutora Deili, vereador João Caos, em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Jorjão, em plenário, vereador Juba, em plenário, vereador Alemão do Gás, em plenário, vereador Pastora Lorena, em plenário, vereadora professora Lucie, tia da moto, em plenário, vereador Luciano Guerra, em plenário, vereador Manuel Bade, que em viagem autorizada, vereadora doutora Cida Brizola, atestado médico, vereador Marion Mortari, em plenário, vereador doutor Ovidio, em plenário, vereador Valdir Oliveira, em plenário, e vereador Vanderlei Araújo, em viagem autorizada. Estamos com coro, senhor presidente. Dando início à ordem do dia para discussão única e votação. Discussão única e votação. Moção de congratulação número 2539 barra 2017, de autoria do vereador Luciano Guerra. Requer envio de moção de congratulação à Associação de Moradores da Vila Belga pelos seus 110 anos de existência. Parecer requerimento à disposição na diretoria legislativa. Discussão. O vereador já realizou a discussão. Já foi discutido. Então, em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis mantendo-se na mesma posição. Aprovado por unanimidade por todos os parlamentares desta Casa. Número 2, moção de congratulação 4508 barra 2017, de autoria do vereador Coronel Vargas. Requer o envio de moção de congratulação ao Exército Brasileiro, em alusão ao Dia do Exército, que se realizará no dia 19 de abril. Parecer requerimento à disposição na diretoria legislativa. Fará a discussão na próxima sessão plenária. Para a votação, os contrários se manifestem, os favoráveis mantendo-se na mesma posição. Então, aprovado por unanimidade pelos parlamentares desta Casa. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Solicito os 10 minutos do espaço de aliança da oposição. Espaço concedido por 10 minutos. Questão de ordem, presidente. Eu solicito, tendo em decorrência o término da ordem do dia, solicito a autorização para me retirar do plenário, estou com um pouco de dor de cabeça, que o plenário me autorizar. Sim. Estou autorizado, vereador. Melhoras. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, nesse importante espaço de aprendizagem que é o nosso EMAI, neste histórico espaço de Santa Maria. Quero, primeiramente, parabenizar a iniciativa do vereador Luciano Guerra de propor esta sessão externa aqui na Vila Belga, parabenizar a pessoa da Mirna Floresta, presidente e os demais membros da associação, parabenizar a todos os moradores e, principalmente, a família ferroviária, porque Santa Maria, com certeza, deve à ferrovia e à universidade, a sua expansão, o seu crescimento e, fazendo da nossa cidade uma referência para o Brasil e para o mundo. Mas, aqui, neste espaço, senhores vereadores, nobres colegas e público presente, não podemos também, embora estejamos numa sessão de homenagem, mas de registrar, também, alguns fatos que fizeram com que a nossa ferrovia tivesse os grandes percalços e, com certeza, a família ferroviária amargurou e lamentou quando, praticamente, acabaram com a ferrovia no Brasil, acabaram com a ferrovia no Rio Grande e, consequentemente, nesse grande entroncamento ferroviário que é a nossa cidade de Santa Maria. Como o próprio deputado Valdeci falava, a gente sente muita saudade do tempo em que pulsava forte Santa Maria através do transporte ferroviário de passageiros e uma empresa estatal potente e que valorizava os seus profissionais, os seus trabalhadores. Grandes histórias de lutas em defesa do trabalhador foi estabelecida através dos movimentos sindicais dos ferroviários. E, hoje, talvez, e não quero culpar ninguém aqui, mas a consciência também, às vezes, nos acusa de compactuarmos com determinados, determinadas decisões para que a nossa ferrovia tivesse esse trágico desfecho. e é lógico que decisões políticas foram definidoras para isso. E definições políticas são tomadas por pessoas. Decisões políticas são tomadas por partidos. Decisões políticas, elas são tomadas por interesses. e, quando a ferrovia foi sucateada de forma proposital para depois entregar para a iniciativa privada, nós sabíamos que, em decorrência disto, nós teríamos o abandono de tantas preciosidades históricas, não só de Santa Maria, mas do Estado e do Brasil. Quando todos aqueles espaços que nos orgulhavam começaram a ser abandonados, ser sucateados, e de termos que, muitas vezes, só recordar através de fotos ou de museus, nós tínhamos em Santa Maria tantos e tantos clubes ferroviários, quantos espaços. A Vila Belga, ela ainda é um símbolo de resistência. A memória viva está aqui na Vila Belga e é justo que prestemos essa homenagem e que não façamos também da Vila Belga aquilo que ocorre com maior parte dos espaços ferroviários de nossa cidade, do Estado e do Brasil. Ao vermos o espaço da Gária, nossa antiga estação, o abandono em que se encontra, nós podemos entender que a privatização da ferrovia que fez famílias entrar em desespero. Famílias, pessoas, entrar em depressão, inclusive, porque próximos de chegar à sua justa aposentadoria, ver faltando um ano, dois anos para concluir o seu tempo de trabalho, ser demitido e ter que buscar um novo espaço e ver aquele seu trabalho deixado para trás. E aqui eu quero também dizer que não dá para esquecer quem ajudou a sucatear a ferrovia. Tem nome, tem partido, o PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Não podemos esquecer isso. Tivemos lutas em defesa da ferrovia, o PDT na pessoa do nosso grande Renan Curtes, o Brizola, quem tinha uma visão mais trabalhista, defendia que a ferrovia era um meio de transporte viável, era só utilizar a tecnologia e modernizá-la e não por interesses econômicos internacionais que defendiam o transporte rodoviário para entupir as rodovias de caminhões, tornar muito mais caro o transporte por interesses das grandes empresas multinacionais, privatizar uma empresa nossa. E foi no governo do Fernando Henrique e com apoio de muitos outros partidos. E nós, eu acho que é uma questão de consciência, inclusive, que hoje os herdeiros de Fernando Henrique, os discípulos do PSDB possam cumprir agora com essa tarefa de pagar um pouco essa dívida e ajudar a revitalizar esses espaços, ajudar a manter a Vila Belga viva, bonita, atrativa, mas também implementar projetos de revitalização da Avenida Rio Branco, porque a Avenida Rio Branco tinha um projeto e que, até agora, pouco mais do que o corte das árvores que tinha na Avenida Rio Branco, pouco foi feito. E a nossa gare, a nossa antiga estação, também precisa de um projeto. E o tão alardeado trem turístico do prefeito César Schirmer, nobre vereador João Caos, desculpe eu me contrapor mais uma vez a vossa excelência, mas, no tempo do prefeito Schirmer, aqui na Vila Belga, era difícil até ele conseguir uma lixeira, para instalar uma lixeira aqui, uma luminária, muito menos um agente, um agente de trânsito ou alguém para contribuir na organização de um evento. Isto temos que fazer justiça, hoje o prefeito Jorge Poçobon tem contribuído de forma muito melhor e muito mais positiva do que o ex-prefeito Schirmer. E aqui eu não estou inventando nada, cadê o trem, o tão alardeado trem turístico do prefeito Schirmer que está relacionado à ferrovia? E não estou inventando nada, está aqui, notícia de hoje no Diário de Santa Maria, ou até vou ler aqui para que vocês entendam que não é invenção minha, vou ler exatamente como está aqui. A alardeada por Schirmer como um projeto para ajudar a alavancar o turismo, o trem turístico não saiu do papel e a prefeitura acabou perdendo a verba de um milhão e novecentos mil porque não fez as obras previstas até dezembro. Assim como os parques, este foi outro projeto de Schirmer que ficou só no papel. Está no Diário de Santa Maria de hoje até matéria que fala sobre os 110 anos da Vila Belca. Então, senhores, é justo que hoje nós, vereadores, sejamos de qual partido formos, nos unamos, estejamos juntos com os gestores para buscar que esta história da nossa cidade ela seja preservada, revitalizada, respeitada por todos independente de quem estiver na gestão da prefeitura. Nos unamos porque isto é uma história que merece atenção, respeito e não oportunismo político e não criar falsas expectativas para esta categoria nobre, para esta categoria valente, trabalhadora e que Santa Maria deve a sua história aos ferroviários. Então, essa minha manifestação é em respeito a esta história da nossa cidade que nós temos uma grande dívida com os ferroviários da nossa terra. Muito obrigado, senhor presidente e um abraço a todos. senhor presidente, gostaria da comunicação da liderança do PSDB? Sim, pode usar a tribuna por 10 minutos, pelo tempo regimental 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assiste também através do canal 16 da NET, eu não iria me manifestar e o nosso líder do partido se retirou por problemas de saúde, mas é a segunda cutucada do vereador Valdir e que eu quero aproveitar aqui, vereador, para dizer que nós temos muito, mas muito mesmo a aprender com vossa excelência e com o partido dos trabalhadores. Aprender de que forma? Eu digo que num linguajar acadêmico que vossas excelências são pós-doutorado em oposição. Eu me coloco aqui como um rélis aspirante e não sei fazer oposição. da forma como vossa excelência faz. Vossa excelência vai lá no Fernando Henrique e mas o senhor enche a boca quando fala PSDB. E evidentemente que, vereador, eu visto essa camiseta hoje e aí evidentemente eu sou atingido. E eu sou muito pela camiseta, senhores. A camiseta que eu uso eu defendo. embora dentro da discussão interna eu faça as minhas críticas às nossas lideranças. Mas aqui quando vossa excelência fala em discípulos e como na sessão passada vossa excelência com seu linguajar campeiro fala em tosquia de porco e que me permita que o senhor poderia ter sido um pouco mais delicado com os 100 dias do nosso governo porque 100 dias não são 16 anos. 100 dias, repito, não são 16 anos, senhores. Oito anos do meu amigo particular deputado Valdeci, oito anos do então secretário de segurança César Schirmer. Então eu peço aqui 100 dias não são 16 anos. Paciência, a nossa vereadora Lorena está pedindo isso e eu quero me unir aqui com a palavra justamente do deputado Valdeci. Ele disse vamos esquecer um pouquinho essas cores. Vamos nos unir, senhores. Santa Maria está gritando por socorro. Peço a Vossa Excelência que é o líder da oposição, se una a nós, vereador Valdeir, se una a nós. Vamos trazer coisas boas aqui para a Gari. Vamos nos unir independente de cores partidárias. Vamos nos unir na nossa amizade e na nossa sociedade santa-marianse. Porque o Brasil está contaminado. Eu conversando com o deputado ali agora há pouco e eu gostaria que sempre me orientassem no tempo porque nós não estamos perdidos aqui por causa do nosso relógio. Eu conversando com o nosso deputado ali e ele dizia em quantos lugares as coisas boas acontecem na Gari e a nossa Gari praticamente aqui é abandonada. Então, esse é o momento de nós nos unirmos. Porque se nós não nos unirmos, todos os dias nós vamos ver aí uma nova lista da Odebrecht e que, de forma direta ou indireta, ela nos atinge sim porque exercemos cargo político. Por mais honestos que sejamos, e aqui em Santa Maria eu quero ver quando que vai sair um nome da Câmara de Vereadores digo aqui com absoluta certeza nunca, nunca, porque temos aqui um exemplo de honestidade e um exemplo de comportamento na Câmara de Vereadores passado e futuro e presente. me manifesto então desta forma senhor presidente somente para pedir que nós sejamos mais unidos e quando se fala em alguns aspectos políticos e o debate exige isso, o debate exige isso, eu quero aproveitar aqui dentro deste, desta comunicação de liderança vereadora Lucie, vereadora Celita, desculpe, ontem eu fazia uma discussão de que o PDT acaba de sair do governo vereador Daniel e essa antiga forma de governar o PDT vai perder, nós vamos perder sabe quem? Uma excelente profissional que é a nossa coordenadora aqui, regional CREA. Por quê? Por causa do maldito, da maldita questão partidária. Uma pessoa de excelência no seu comportamento profissional mas que PDT saindo do governo vai ter que sair da oitava CREA. Não sei quem será o, a pessoa que vai substituir poderá ser professora Celita muito melhor mas hoje a forma que ela está fazendo a sua gestão está de pleno acordo com aquilo que nós queremos e eu e a professora Celita estivemos lá conversando com ela questão de 15 dias atrás mas aí vem a maldita história política partidária e que acaba substituindo nomes sem se verificar a gestão sem se verificar a competência então senhores eu peço neste momento que estamos aqui aqui onde iniciou Santa Maria aqui onde os ferroviários caminharam pela avenida Rio Branco levando o progresso nesta direção aqui eu peço mais uma vez vamos nos unir nos unir todos em torno de coisas boas para a cidade corrigindo aquilo que tem que ser corrigido fazendo a crítica a crítica construtiva mas não a crítica pela crítica não a destruição pela destruição numa forma raivosa de partido porque eu tenho pavor do partido tal eu tenho pavor do partido Y vamos fazer esta união aonde todos aqui sairão ganhando com absoluta certeza mas principalmente a nossa Santa Maria que muitas vezes muitas vezes ela é o país inteiro vira as costas para nós desta forma então eu me despeço aqui desejando uma feliz Páscoa uma quinta-feira santa uma sexta-feira santa e uma Páscoa que nós venhamos a festejar a ressurreição muito obrigado senhores presidente uma questão de ordem solicito o espaço de liderança do PTB sim vereador por dez minutos pelo tempo regimental dez minutos estimado presidente doutor Francisco Harrison vereadores vereadoras público aqui presente telespectadores de casa eu vou fazer um pouco de história sobre essas questões do transporte da infraestrutura da logística até no país na verdade o que se tinha lá pelos anos de 1700 e 1800 nós tínhamos uma um sistema de navegação bom um sistema de navegação forte inclusive nós recebíamos da fronteira suprimentos em Santa Maria através de uma companhia de navegação companhia de navegação Barbará a hidrovia a navegação acabou porque se tinha que fazer a ferrovia então se acabou com a hidrovia para fazer a ferrovia depois se acabou com a ferrovia para fazer a rodovia e hoje em dia nós não temos nenhum dos três não tem a hidrovia não tem a ferrovia e também não tem a rodovia e todos sabem que nós devemos fazer agora voltar o que era começar no sentido contrário nós temos que vir para a ferrovia de novo e ir para a hidrovia porque aí que está a ciência do transporte mundial não é uma questão do Brasil e nós temos uma malha hidrográfica bastante grande e a nossa malha ferroviária de hoje ela é menor do que em 1930 nós temos menos ferrovia hoje que em 1930 então imaginem para vocês nós aumentamos a produção aumentamos a tecnologia aumentamos tudo mas na questão de infraestrutura de logística perdemos muito então tem que se ter esse esforço no sentido de voltar pelo menos ao transporte ferroviário eu o meu pai foi ferroviário também o pai teve o pior serviço que existia dentro da ferrovia era o que o pai tinha sabe qual era o trabalho dele ele era foguista era aquele que colocava a lenha na caldeira da locomotiva então foi foguista o doutor Francisco Arris o senhor não sabe mas eu fui médico da ferrovia tinha um plano de saúde aqui da ferrovia fui médico da ferrovia eu tenho um irmão que era o único o único técnico agrícola especialista em madeiras na ferrovia do Rio Grande do Sul daí terminou a ferrovia aí terminou o trabalho dele também então na família nós tivemos três ferroviários pelo menos oxalá com o esforço dos governos de nós de todos se consiga novamente ativar a ferrovia no Brasil e a importância da rede ferroviária federal para o Rio Grande do Sul e para Santa Maria é uma importância que todos nós o próprio deputado Valdeci Oliveira comentou das suas viagens a Porto Alegre eu trabalhei em Uruguaiana não me lembro por quantos anos e eu viajava todas as semanas de trem para Uruguaiana sabe o que é todas as semanas de trem até Uruguaiana e era uma viagem boa era uma viagem confortável era uma viagem romântica o deputado Valdeci Oliveira não romântica né aliás a ferrovia é romântica e muitas vezes eu tive a oportunidade o privilégio de viajar no carro restaurante do trem né pra que coisa mais interessante e encantadora além da da ferrovia ter essas qualidades de baratear transporte de ser seguro ainda tem esta questão que eu diria mais uma vez pra vocês a questão do romantismo da ferrovia obrigado um bom dia por questão de ordem presidente peço espaço de liderança do PDT sim vereador pelo tempo regimental 10 minutos bom dia ao presidente bom dia ao nosso nobre colega vereador Vargas e quero antes de começar minha fala coronel Vargas quero dizer que cada dia lhe admiro mais pelas suas colocações e pela sensatez do seu pensamento hoje é um dia vereador Luciano de comemorar hoje é um dia de voltarmos ao passado eu como antiga moradora da vila belga da nossa rua Manuel Ribas berço dos ferroviários estou me sentindo com essa sua homenagem também homenageada e estendo a todos os meus descendentes porque venho de uma família de ferroviários aqui é o berço do ferroviário onde foi por anos afins a porta dos ferroviários onde existiu a nossa saudosa cooperativa aonde os ferroviários poderiam vir aqui fazer as suas compras para pagar depois aqui também tivemos a nossa associação dos ferroviários aonde eu enquanto criança enquanto menina tinha o prazer de poder fazer o meu lazer naquela associação e como diz a juventude de hoje o meu poite era a nossa gare o meu poite era brincar nas ruas da nossa vila belga e hoje vendo o senhor fazer a sua homenagem eu me reporto ao meu passado eu faço um fledgeback da minha juventude aonde eu vinha com minha mãe com meu pai nos sábados de manhã fazer a compra da casa na cooperativa na padaria pegar o pão quentinho no açougue aquela carne que não era da Friboi que era uma carne boa que era uma carne saudável e a gente vê tudo isso se perder ao longo da nossa história e aqui agora fica o meu pedido que nós como disse o vereador Vargas nos unimos não apenas em colocar os nossos olhos enquanto parlamentares na vila belga mas somarmos esforços para as nossas ações serem em prol do crescimento serem em prol da preservação de uma história e tem muitos ainda que dizem que quem gosta de história é museu assim gostaria eu de poder viver frente a um museu para reviver a história porque se hoje nós estamos aqui nesta escola foi porque esta escola foi construída o antigo arte-ofício foi construído para os filhos dos ferroviários aprenderem a profissão de ferroviário que hoje não existe mais mas ainda graças a Deus eu posso me reportar que aqui continua uma escola que aqui continua o trabalho da educação agradeço imensamente a professora Cleone Martins que é a atual diretora daqui por ter colocado essa escola à nossa disposição hoje para fazermos essa homenagem que partiu do senhor nobre colega vereador Luciano mas aqui tem história de ferroviário que doaram as suas vidas a isto as suas vidas aquilo que hoje não existe mais e quando o vereador Ovidio coloca que o seu pai foi o que trabalhou numa das atividades mais difíceis da rede ferroviária eu lhe coloco também que o meu pai era o fundidor da rede ferroviária que trabalhava de sol a sol como a gente diz também no fogo também aquecendo as caldeiras antigamente da nossa ferroviária da nossa rede ferroviária aqui e depois lá no quilômetro 3 e com certeza esse trabalho árduo foi o que levou ele para o mundo superior muito mais cedo foi judiado pelo tempo por trabalhar numa atividade tão difícil e que trouxe para ele tanto transtornos na sua vida na sua saúde mas eu lhe agradeço não como parlamentar vereador Luciano mas como filha de ferroviário como alguém que viveu a sua infância aqui e que aprendeu aqui a dignidade de um povo ferroviário que muito muito fez crescer não só esta cidade não só esse estado mas foi graças a rede ferroviária que o Brasil atingiu no seu tempo antigo o patamar que alcançou muito obrigada uma boa páscoa a todos e que realmente vereador Vargas o renascimento bata nos corações de todos nós e passamos a partir de agora construir uma nova Santa Maria obrigado uma questão de ordem senhora presidente como regimentalmente eu não posso mais utilizar os espaços porque utilizei o expediente nobre eu só gostaria de fazer um registro aqui não eu não posso regimentalmente mas eu gostaria de fazer o registro aqui em nome da Câmara de Vereadores aos nossos servidores que quando aprovado pelos 21 vereadores não mediram esforços para dar todas as condições para que a gente pudesse prestar esta homenagem aos 110 anos da Vila Belga então o nosso agradecimento vai também a toda a nossa equipe da casa aos nossos servidores e junto com isso eu quero deixar também os nossos votos de uma feliz abençoada Páscoa aos nossos colegas vereadores a nossa família Câmara de Vereadores e que a gente possa meditar um pouquinho de hoje até domingo o significado Páscoa e que este significado a gente possa colocar em prática da nossa família Câmara de Vereadores nas nossas ações e nos nossos projetos muito obrigado entrando no período das comunicações o vereador Juba se ausentou antes ele pediu para trocar o período das comunicações com o grande expediente com o vereador João Caos vereador na ordem vereador Alexandre Vargas pelo tempo regimental de 3 minutos eu vou como a gente está até agora todos os vereadores estão muito bons de marcação de tempo todos músicos praticamente todos com compasso bem feito é mas a Thais eu estou marcando aqui na mesa então caso eu sinta que o vereador não está encerrando eu vou dar um fazer uma parte para avisar que o tempo está se findando vereador por 3 minutos bom dia a todos presidente doutor Francisco vereador Coronel Vargas vereador Ovidio Maia todos os vereadores presentes todos os assessores público presente aqui no Maia desculpa todos os que nos assistem na TV Câmara no canal 16 da NET primeiramente vereador Luciano Guerra agradecer ao senhor por ter trazido a nossa sessão aqui pois como vários nossos parlamentares aqui amigos o meu avô também era maquinista da aviação ferro e que muito nos orgulhou pois foi quem sustentou os meus os meus o meu pai né e a minha avó e graças a Deus conseguindo dar um futuro melhor para o meu pai que hoje é aposentado polícia civil advogado é cumprimentar também a presidenta Mirna né é por esses 110 anos né da nossa Vila Bel da rede ferroviária pois também morei aqui na Avenida CIS Brasil para quem não sabe há 10 anos estudava no João Belém professora Lucie professora Celita estudei no Manuel Ribas então quantas vezes a gente na nossa infância nossa adolescência passava ou por baixo da ponte aqui ou até mesmo por baixo da ponte pelos trilhos passou um filme na minha cabeça cada vereador falando cada cada presidente falando o deputado Valdeci então realmente a gente fica muito triste com essa questão da aviação férrea ser privatizada mas enfim vamos em frente vamos tentar ajudar no que a gente pode obrigado pelo minuto o Sandro também meu assessor né Sandro aposentado da aviação férrea conhece bem essa questão também só fazer umas comunicações rapidinho aqui já que o meu tempo é muito pequeno visitamos na nossa viagem o Instituto Geral de Perícia ontem o senhor diretor geral do GP o senhor Cleber Ricardo Teixeira onde nos deu uma notícia muito boa em questão das nossas identidades estão sendo feitas lá na Floriana do Peixoto juntamente onde é feito onde é levado os corpos né no nosso Instituto e informei para ele que fica uma questão bem difícil a pessoa está pegando a ficha para fazer identidade e a outra pessoa com familiar que faleceu foi assassinado enfim presidente precisava do meu meu tempo espaço de liderança do PRB sim concedido por mais 10 minutos obrigado então o senhor Cleber nos informou que existe aqui na Astúrgiu de Azevedo três casas ali que é do estado e que foi cedido para a saúde só que desde 2015 até hoje está fechado lá as residências que também poderiam ser utilizadas né bem no centro de cidade entre acampamento em Rachuelo o vereador João Carlos o vereador Luciano Guerra estavam presentes com a gente o nosso motorista Venâncio também estava presente na reunião e a gente pede agora como falou o Coronel Vargas eu também concordo com o senhor Coronel Vargas acho que a gente tem que se unir por Santa Maria tanto que na eleição apoiei o deputado Valdeci Oliveira para prefeito e quando o deputado Valdeci Oliveira perdeu a eleição para o ex-deputado Jorge Pozobon no mesmo dia o Jorge me convidou para fazer parte do governo e eu não tive dificuldade nenhuma porque eu não estou aqui por causa do partido político A ou B eu acho que nenhum dos senhores teria que estar aqui por causa do partido vocês estão por Santa Maria então também peço essa união porque vocês têm uma ideia quando a gente foi fazer a visita a gente foi no presidente da assembleia o seu deputado estadual Edgar Preto pedi a ajuda dele também e logo após no almoço estava o pessoal do PMDB que a gente também pediu apoio né Robsonzinho né e Beto Fontenel e que prontamente nos falaram que já está nos recursos humanos lá essa tramitação desses três essas três casas para transferência para o IGP então como é importante a união pela nossa cidade não em questão partidária porque eu não vejo eu não estou na política aqui por questão partidária acredito muito no deputado Valdeci Oliveira no caráter dele por isso que eu apoiei ele para o prefeito mas também acredito muito no trabalho do Jorge que em 100 dias está fazendo muito mais que fizeram alguns outros governos e isso a gente tem que falar a gente tem que concordar porque é o que muitas pessoas estão falando na nossa cidade acredito sim acredito sim que ele acertou colocando o secretário da infraestrutura lá porque realmente eles estão empenhados em trabalhar se vão conseguir fazer por falta de verbo eu não sei mas que eles estão empenhados em fazer alguma coisa estão seguidamente olho no facebook nossos colegas vereadores alguém postando alguma alguma coisa algum requerimento que foi pedido a prefeitura eu acho que todos que já pediram algum requerimento já foram atendidos eu sou quase amigo de todos aqui por facebook então eu peço novamente para isso o presidente da assembleia o deputado estadual desculpa o delegado preto nos atendeu lá entregamos a moção vereador luciano guerra vereador joão caos nos atendeu muito bem agradecer publicamente o deputado estadual o delegado preto por isso e vai nos ajudar também também em relação a isso vai abrir agora um edital de concurso público para médico legista e vários outros peritos pelo IGP e com certeza tivemos uma uma grata orientação do diretor que eles querem aqui em Santa Maria fazer um polo regional vai ser Porto Alegre Santa Maria se vocês não tem ideia do que é um polo regional a gente vai ter médicos peritos aqui em Santa Maria fazendo o mesmo serviço tão rápido quanto região de Santa Maria quanto é Porto Alegre a gente olhou a estrutura deles lá vereador Francisco é muito bom a estrutura do que eles têm lá excelente mesmo as câmeras deles no mesmo momento verificando vários pontos da cidade é como se fosse um ginásio com uma tela enorme lá em vários pontos da cidade polícia brigada militar polícia civil polícia rodoviária federal polícia federal bombeiros todos com seus computadores ali entrando em contato automaticamente com os policiais na rua a gente sabe que em Porto Alegre a violência é muito maior do que Santa Maria mas a gente viu ali uma tecnologia de primeiro mundo uma tecnologia realmente muito boa também informar aos senhores ao nosso público que está nos assistindo que estivemos lá em Estância Velha entregando a moção referente ao que o vereador João Caos do PMDB pediu uma moção para o Thomas Machado o menino de ouro do Rio Grande do Sul vencedor do The Voice Kids inclusive gravou um vídeo né vereador Luciano Guerra tocando pra gente lá a gente se atrasou um pouquinho por causa do trânsito lá de Porto Alegre em Estância Velha mas eles ficaram esperando a gente lá com a família deles o presidente da câmara lá de Estância Velha ficou nos aguardando lá pra gente poder homenagear o menino de ouro que a gente chama aqui vencedor do The Voice Kids e já fizemos o convite o vereador João Caos fez o convite pra ele vir até a nossa câmara de Santa Maria pra gente fazer uma homenagem aqui em Santa Maria pra eles eu acho muito importante como a gente falou lá que aquele menino quando tava de bombacha lá representando o nosso estado tendo a coragem de colocar uma bombacha de colocar um né um chapéu uma bota fizemos sim homenagem lá mas nós queremos homenagear ele aqui né o vereador João Caos o vereador João Caos fez questão de pedir a presença dele aqui com várias datas lá pra eles poderem se organizar e a gente fazer essa essa homenagem pra eles aqui falar também de amanhã sexta-feira santa que cada pessoa que tá nos assistindo cada ferroviário que está nos assistindo nessa nessa homenagem aqui a nossa vila belga de São Ferra e saber quem por que que existe a Páscoa né vereadora pastor Lorena e por que que amanhã é um feriado pensar no nosso senhor Jesus na ressurreição dele que a Páscoa é isso a Páscoa é a época de perdoar a época de ser perdoado não digo a época porque a gente tem que perdoar e ser perdoado todos os dias né mas ficar na consciência de cada um esse período de ressurreição e homenagear sim também o senhor Jesus por isso e fazer com que cada um de vocês pensem nessa época não como um feriado agora mas sim todos os dias da nossa vida porque foi ele que morreu por nós na cruz foi ele a gente só tá aqui hoje pra alguns que não sabem por causa dele porque ele se sacrificou por nós e depois ressuscitou muito obrigado tendo um bom dia obrigado pela atenção de todos pela ordem vereadora pastora lorena pelo tempo regimental de três minutos cumprimento senhor presidente demais membros da mesa todos os colegas vereadores assistentes que estão aqui que nos acompanham também pela tv câmara e estamos aqui hoje muito felizes em poder prestar a sua homenagem nós queremos agradecer a iniciativa do nosso vereador colega Luciano Guerra e uma sessão diferenciada e que este povo aqui merece a vila belga merece esse pessoal rodoviário tem vários amigos merecem e quero também já saiu a senhora Mirna mas cumprimentando ela eu cumprimento através da tv câmara com certeza muitos estão nos acompanhando todos os moradores da vila belga pelos 110 anos que comemoram quero reforçar aqui as palavras do nosso colega coronel Vargas parabenizá-lo pelas sábias colocações que o senhor fez nesta manhã e ouvindo tudo que foi falado aqui da rede ferroviária me deu uma grande saudade uma saudade ah está aqui o seu Walter ainda receba o nosso Walter né Oswaldo Paulo desculpe seu Paulo receba o nosso abraço que a Amina não está mais agora eu enxerguei ele ali receba o nosso abraço o nosso carinho e transmita a todos os moradores me deu uma grande saudade hoje de 40 e poucos anos atrás quando eu e o meu marido com a nossa filhinha de dois anos precisávamos resolver alguma coisa em Porto Alegre morávamos no bairro Rosário pegava o nosso carro vinha até a frente da aqui da ferrovia da estação ferroviária e deixava o carro estacionado num cantinho que não tinha alarme fechava o carro entrávamos no trem que era realmente uma viagem mais cansativa mas muito muito boa de andar porque a minha filha caminhava pra lá e pra cá conversava cantava ela gostava muito de cantar íamos a Porto Alegre resolvíamos tudo que tínhamos que resolver voltávamos pegávamos o nosso carro e voltava pra casa que saudade desse tempo de segurança coronel Vargas que saudade daquele tempo que não precisava ficar cuidando do nosso carro que hoje lá na frente da igreja pouquinhos dias a minha filha o carro com alarme quando o vírus disparou o alarme um ladrão tinha quebrado o vidro pra levar não sei o que porque não tinha nada lá dentro graças a Deus não levou nada mas ainda deu um prejuízo então nos nos levou a sentir muita saudade de muitas coisas e uma delas era essa várias viagens de trem eu fiz com meu marido diz o vereador Ovidio que era romântico viajar de trem olha eu e o meu marido concordamos com isso era muito gostoso a gente conversava mais hoje em dia viajar de carro é tudo muito estressante a gente conversava a gente fazia amigos então parabéns a Vila Belga parabéns aos ferroviários e que saudade desses tempos tão tranquilos que não temos mais uma feliz Páscoa pra todos e que nós possamos nesse feriado aproveitarmos pra refletir um pouquinho mais e termos uns com os outros muita paz paz para todos muito obrigado vereador Daniel Diniz do PT pelo tempo regimental de 3 minutos senhores vereadores senhoras vereadoras bom dia especial a esta comunidade da Vila Belga ao nosso amigo Paulo Conceição a Mirna e a todos os integrantes da diretoria aqui da Associação dos Moradores dizer que hoje é um dia de comemorar o vereador Luciano Guerra quero do fundo do coração lhe dar os parabéns pela iniciativa pela ideia de estar promovendo hoje um expediente nobre em homenagem aos 110 anos de existência desse importante conjunto habitacional que foi através desta comunidade que Santa Maria começou a se desenvolver é linda a história da Vila Belga talvez eu não tenha conhecimento mas é uma sugestão que eu trago aqui Paulo depois de tantas coisas bonitas que foi colocada aqui que a gente possa ter um livro contando a história da Vila Belga contando os nossos domingos do dia a dia do BRIC da Vila Belga até porque a Câmara tem a oportunidade de estar apoiando livros que possam trazer benefícios para a nossa população então quero dizer que fico muito feliz vou fazer o possível pela primeira vez quero ver se trago a minha filha a Manuela aqui no BRIC domingo já coloquei na minha agenda aqui coloquei na minha agenda para ver se a gente consegue trazer a nossa família como bem disse o nosso deputado Valdeci Oliveira aqui para integrar a nossa cidade Santa Maria quer dizer que a Câmara de Vereadores está de parabéns os vereadores as vereadoras os nossos servidores que estão aqui hoje junto com a população com a sociedade santamariense comemorando 110 anos não é qualquer comunidade Paulo Conceição nosso amigo pessoal que comemora 110 anos e realmente esta comunidade aqui ela faz parte do crescimento do dia a dia da nossa cidade Santa Maria da Boca do Monte Santa Maria da Boca do Monte e eu lembro nesse último minuto aqui algumas coisas que marcaram na minha vida uma pescaria lá em Manuel Viana com um grupo de amigos um grupo de amigos marcou na minha vida quando eu tinha uns 13 anos de idade uma viagem com o Coronel Vargas presidente Francisco doutor Ovid que conduz os trabalhos nesse momento uma viagem de ônibus a Brasília quando fomos fazer uma partida de futebol uma partida de futebol depois a minha primeira viagem de avião marcou para mim a minha primeira passeio de trem de trem entre Santa Maria e Restinga Seca e foi num velório que eu fui de um parente de um familiar não foi uma viagem romântica mas nessas viagens tem de tudo e aquele barulho do trem do trem daqui a Restinga Seca vereador alemão do gás nós saímos daqui era perto das 11 horas da noite e fomos chegar lá eu acho que às 7 horas da manhã em Restinga Seca mas foi muito emocionante muito emocionante e eu agradeço a Deus por ter oportunidade de um dia ter pisado dentro de um trem e ter oportunidade de ter viajado tomara Deus que um dia toda a nossa a nossa juventude possa ter oportunidade de cultivo então parabéns a todos os funcionários que trabalharam para construir essa belíssima história que é a nossa viação fiel parabéns a todos vocês vocês merecem vocês são orgulho do nosso país muito obrigado entrando no no grande expediente nós temos pela ordem o vereador alemão do gás pelo tempo regimental de 10 minutos o meu bom dia senhor presidente vereadores vereadoras colegas autoridades presidente Mirna público aqui presente e tv câmara eu gostaria de parabenizar os 110 anos de existência da Vila Bela fico muito contente com essa sessão ser realizada aqui no EMAI pois eu também sou filho de ferroviário meu vô também era ferroviário e tinha um tio como ferroviário meu pai se aposentou na rede ferroviária federal onde trabalhou muitos anos como telegrafista meu finado vô também trabalhou muitos anos como ferroviários como ferroviário eu fico contente de fazer parte desta grande família de ferroviários mais uma vez parabenizo este importante patrimônio histórico e cultural do município que é a Vila Bela também quero desejar uma feliz Páscoa a todos aqui presentes e a todos que estão ouvindo a TV Câmara muito obrigado seguindo o grande expediente vereadora professora Lucite da moto pelo tempo de 10 minutos não vou repetir o bom dia porque já usei a tribuna mas reforço os parabéns aos 110 anos da Vila Belga e vou tocar num ponto um pouquinho diferente até porque o Coronel Vargas mencionou quando usou essa tribuna eu represento com muito orgulho o PDT o PDT faz parte também da história dos ferroviários Renan Curtiz Brizola Vargas todos aqueles que deixaram a sua marca também no mundo dos ferroviários agora o nosso partido rompeu com o governo estadual rompeu por que Coronel Vargas rompeu por que nobres colegas porque este governo rasgou todas as nossas bandeiras eu não sou aqui uma pessoa que faço a oposição simplesmente pela oposição eu não olho as cores partidárias eu olho as ações de cada governo eu não critico o PMDB que fez algumas coisas de muito boas para o nosso país para o nosso estado até para a nossa cidade o PT que deixou suas marcas vereador Valdir de progresso para essa cidade para esse país eu critico homens que fazem aquilo que não vem de encontro ao nosso povo e este governo que está hoje comandando o nosso estado realmente não tem como quem é trabalhista defendê-lo não tem como quem é professora quem é professor quem é da educação defender porque a primeira coisa que qualquer governante tem que ter é a dignidade de respeitar seus funcionários é a dignidade de não parcelar salários porque as dívidas aí fora não são parceladas quando lá vamos pagar e concordo com o senhor vereador Vargas quando o senhor coloca que realmente nosso partido estava tremendamente bem representado na nossa coordenadoria a nossa coordenadora a professora Simone estava fazendo um trabalho de excelência quem vai perder com isso é o magistério estadual é o magistério de Santa Maria agora isso é que eu não consigo coronel Vargas entender professora Selita que uma educação se faça por cores partidárias não consigo eu não vejo porque ela vai ter que entregar o cargo vai ter que entregar porque assim o PDT determinou mas eu não concordo com isso porque se o professor está satisfeito com o trabalho que ela está fazendo isto tem que ser respeitado nós enquanto que partir do PDT não participarmos mais desse desgoverno é uma coisa agora aquelas pessoas do PDT que estão prestando um excelente serviço a comunidade tem que ser respeitado o trabalho deles às vezes eu até fico pensando para que partido político para que ainda brinco e faço joguinho da palavra que todo professor sabe fazer se partido fosse bom não teria o nome de partido teria o nome de unido claro que sou PDT desde criancinha há 40 anos eu faço parte deste partido mas sempre defendendo aquilo que o partido faz pelo bem de uma comunidade se tivermos que estarmos unidos com quem está fazendo o bem independente de que partido estaremos estaremos sim como o senhor colocou vereador apoiou o deputado Valdeci no primeiro turno no segundo turno e depois sentou com o nosso prefeito Poço Bom para o bem de Santa Maria não para o mal do PT nem para o bem do PSDB mas para o bem de uma comunidade para o bem de uma cidade e é assim que eu me posiciono o que me importa neste momento é o bem desta nossa cidade e estendendo ao bem também da nossa Vila Belga muito obrigada e novamente feliz Páscoa a todos e que não seja apenas mais um renascimento que traga marcas aos nossos corações de trabalharmos com mais amor deixarmos um tanto de lado aquele ódio raivoso aquela raiva que sentimos uns dos outros muitas vezes simplesmente por não compactuar com as nossas ideias sempre me perguntam qual é a palavra que move o mundo e aí eu escuto aliás eu pergunto principalmente quando faço minhas palestras vereadora pastora Lorena o que move o mundo e aí nós discutamos de tudo mais um pouco o que move o mundo é o amor é a família é a moradia e eu respondo é o respeito não existe amor sem respeito não existe família sem respeito não existe amizade sem respeito e não existe respeito sem respeito muito obrigada e uma boa Páscoa seguindo na ordem vereadora professora Celita pelo tempo regimental de 10 minutos senhor presidente demais membros da mesa nobres colegas vereadores público que nos assiste pessoas aqui presentes um dia de congratulação um dia de festa um dia de rememorar mas eu não posso antes de falar do tema principal me agregar me juntar ao quanto eu lamento mais uma troca mais uma substituição de coordenadora de educação na nossa região eu tive o privilégio de estar por quatro anos frente a este trabalho a oitava região escolar para que o senhor saiba ela compreende 23 municípios 108 escolas e na época nós ainda implementamos mais duas indígenas então hoje 108 só em Santa Maria são cerca de 24 25 mil alunos da rede estadual quando eu coordenava a nível de região dos 23 municípios são cerca de 60 64 mil oscila porque a população ela está diminuindo um grande trabalho um grande envolvimento eu lembro da professora Simone porque foi a primeira cidade em que fizemos uma visita na primeira semana ainda no nosso processo de coordenação de oitava creme Vila Nova do Sul porque todas as vezes que eu cheguei e saia para uma visita o primeiro local o primeiro lugar que eu chegava era na câmara de vereador no gabinete do prefeito para me apresentar a cidade e a professora Simone secretária de educação daquele importante município sempre estava lá sempre conversávamos e trocávamos ideias uma excelente profissional e como coordenadora regional da educação digo da mesma forma eu estive cerca de 10 dias numa importante agenda com ela quando em off ela me disse que estaria saindo lamentando porque ela não concorda ela chegou cheia de ideias professora Lucie cheia de planos porque o seu partido tem este princípio de trabalhar pela e para a educação e ela não estava e não concorda com o parcelamento com a falta de investimento com projetos sendo arquivados mas que ela saia de cabeça erguida porque a parte dela durante esse tempo ela estava fazendo coloquei a ela que seria uma tristeza enorme para os educadores que já estavam bem adaptados ao perfil dela acolhedora investidora e empreendedora eu estive como coloquei por quatro anos e ainda avançamos muito e ficou muito a fazer imagina Santa Maria pela terceira vez em quatro anos vai ter mais um coordenador regional da educação certamente quem perde são os educadores são as escolas que estão sendo cessadas as escolas noturnas com dificuldades e muitas cessadas fechadas quero dizer para ficar mais claro manzer da vida são dos programas de governo são dos acordos e aí vamos vivendo mas hoje é um dia de saudosismo de alegrias é um dia e eu me sinto muito à vontade porque a minha família entre muitos amigos muitos ferroviários meu irmão mais novo estudou nesta escola e aos 14 anos veio para a escola estudar vinha a pé lá do boi morto perto dos quartéis família pobre e tornou-se um artífice mecânico aos 17 anos para Cruz Alto aos 20 retornando para Santa Maria e a vivência que nós tínhamos como grandes amigos sempre foi muito forte as pessoas as famílias é uma família ferroviária muito importante e que hoje nós temos que rememorar tudo isso com saudosismo e homenagear a esta importante comunidade aos que as pessoas que iniciaram desde a mais tenra necessidade e idade desta dessa ferrovia que fez parte e fez a diferença e está fazendo a diferença neste período e certamente a importância da ferrovia para a economia da cidade para o progresso e para os familiares destes é grande tanto é que hoje nós estamos comemorando 110 anos e que venham mais 110 e que nunca seja esquecido eu concordo e eu estaria comentando e propondo a ideia do meu colega Daniel Diniz de nós em conjunto fazermos a história termos os depoimentos das pessoas que contribuíram para o engrandecimento da nossa cidade sábado à tarde eu estive trazendo minha neta Gabriel tem 14 anos sem tomar muito cuidado e eu tive o privilégio de deixá-la aqui eu concordo com meus colegas que antecederam que precisa ser mais investimentos às 18h30 quando eu a peguei pouca iluminação faltam bancos flores o que possa caracterizar a rede ferroviária federal um espaço bonito um espaço de lazer um espaço de entretenimento e um espaço de recordações então hoje parabenizo o colega Daniel o colega Luciano por esta iniciativa muito especial este momento e que bom que é numa quinta-feira santa justamente naquele momento que todos e todas nós estamos nos avaliando para mim sexta-feira para mim semana santa sendo de uma família muito espiritualizada é nada mais nada menos do que nós nos avaliarmos olhar para dentro de nós e para aqueles que nos cercam e olhar e orar pela família pelo trabalho pelos que precisam que santa maria seja feliz e que santa maria tenha muitas histórias muitos homens e muitas mulheres com o desejo né doutor Ovidio de dar o seu melhor de dar o seu potencial e cada vez mais para que possamos construir daqui a 110 anos e alguém lembrará de quem hoje aqui está construindo porque na verdade a história é construída pelos homens por homens e por mulheres agentes deste processo então o meu abraço a todos os ferroviários a todos aqueles homens e que sofreram muito sim com a privatização porque meu irmão chegava em casa e dizia hoje foram 40 para a rua homens e mulheres que tiveram que mudar totalmente o seu perfil de vida mulheres que tinham uma vida agradável e que te passaram a fazer limpeza não desmerecendo jamais mas que te mudaram totalmente a vida e aí nós temos lá na escola Tancredo Neves o meu colega Heraldo ele fez depois que ele saiu e passou por um processo de sofrência muito grande ele fez 15 concursos 15 concursos o Heraldo Diniz e hoje ele é funcionário de uma escola sempre comentando e falando da ferrovia a sua vida os seus sonhos a sua história e muitos Heraldos estão pela vida e muitas pessoas portanto nós temos que nos juntar sim para o bem da vida das pessoas que precisam de nós que não venha terceirização que não venha privatização e que não venha mais salários parcelados e que não venham mais emissões porque nós precisamos ter uma vida organizada com saúde com o mínimo necessário para vivermos bem boa Páscoa boas reflexões um bom dia e que Deus nos ajude porque sem fé e sem este ser maior nada seria bom para nós grande abraço e seria isso senhoras e senhores na ordem vereador João Caos pelo tempo regimental de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras público presente nesta casa telespectadores da TV Câmara mais uma vez então cumprimentar este evento na nossa querida vila belga histórica da nossa sociedade eu só quero recapitular não ia falar mas para deixar claro vereador Valdir que ao eu ter citado aqui o nome do prefeito ex-prefeito Cesar Augusto Schirmer e o Valdir ele fica meio rabinho ele não gosta muito do que fala no Schirmer e aí ele já pega da faca já vai afiar já vai já prepara um discurso lá eu queria dizer Valdir que eu só falei do prefeito Schirmer na mesma linha do coronel Vargas que é no sentido de reconhecer as pessoas que contribuem simplesmente isso trazer na mesma linha coronel alguém que fez alguma coisa para não ficar esquecido não ficar mas eu fiz alguma coisa lá para Santa Maria o ex-prefeito ninguém pensou no meu nome então eu fiz essa lembrança nesse sentido o prefeito pelo menos lembraram de mim muito obrigado é isso que incentiva fazer as pessoas que fazem a gente lembrar foi essa a intenção e jamais dizer que prefeito X ou B não fez foi lembrar aquele que fez alguma coisa para esta comunidade que é que está em questão hoje mas eu quero falar da nossa viagem a Porto Alegre inclusive já o Claudemiro Pereira nosso grande amigo Claudemiro dos políticos dos vereadores disse que a gente não fez tanto então temos que falar pelo menos um pouco o vereador Alexandre já falou o vereador Luciano talvez vai falar a gente foi a gente não agenda aqui nesta casa e eu queria passar isso aí para o nosso amigo Claudemiro que a gente tem uma forma diferente de trabalhar a gente agenda o trabalho e depois a gente encontra nosso relatório de viagem é isso que importa o que a gente fez não o que está no papel se tem uma ou duas agendas no papel a nossa responsabilidade é na volta para casa do que se fez não adianta nós propor 40 agendas e fazer duas vereadoras selitas nós soubemos e somos responsáveis pelos nossos atos e a gente sempre que vai a Porto Alegre ou em alguma outra cidade a gente vai buscando melhorias e eu digo que quando eu consigo algum algum indício ou alguma coisa conquistada eu chamo que deu lucro que é o lucro para a sociedade eu uso esse termo deu lucro na nossa viagem ou não deu lucro aquele lucro social que a gente vai buscar e deu deu lucro a gente falou lá com o pessoal do IGP o diretor geral Kleber cidadão que tem história e nos deu uma aula de perícia de técnica de conhecimento e nos passou nos passou o mesmo sentimento vereador presidente vereadores Daniel o mesmo sentimento que a gente estava discutindo na sessão anterior que é a preocupação pelo atendimento da nossa sociedade Santa Maria eles se dizem conhecer a nossa cidade sabem exatamente onde era o ponto os coordenadores tem esse conhecimento e sabem que foi tirado do centro da Pasqualine questionei a ele a importância desse atendimento ser centralizado devido às pessoas que não tem dinheiro às vezes nem para passagem para vir fazer uma carteira de identidade e aí tem que pegar um olho vir aqui no centro depois tem que ir lá quase no final da Florena próximo da Mejaneira num lugar praticamente desconhecido das pessoas que vêm ao centro também que esse processo está sendo feito junto ao outro processo do ML que mexe com com pessoas já falecidas e que não é um ambiente tão apropriado para trabalhar com uma carteira de identidade que é a documentação social que é a inclusão social aquilo que se fala tanto falei para o nosso coordenador porque eu gosto de ver na prática aquilo que se fala no discurso se é inclusão social vocês tiraram de uma possibilidade melhor mais pontual que é o atendimento da Pasqualine para levar lá para a Florena lá no final então é desexclusão é retrocesso esse é o termo que eu falei para eles mas eles entendem eles sabem disso e eles gostaram eles ficaram muito contentes agradeceram a nossa presença dos vereadores e eu tenho dito isso tenho percebido isso nas viagens que faço que a gente é mais valorizado talvez que a gente pense é isso que eu sinto uma comissão de vereadores de Santa Maria em qualquer estado qualquer cidade qualquer órgão é muito bem recebida eu sinto isso tenho esse sentimento e que eles percebem que é importante que a gente vai lá relatar e o que a sociedade do coração do Rio Grande sente eles não recebem muito bem foi o que aconteceu com o Kleber e o vereador Alexandre já citou alguns exemplos eles tem lá uma estrutura muito grande e que é falta pessoal falta algumas alguns detalhes ainda para se colocar em prática mas eles têm uma visão de futuro ele usou muito esse termo que Santa Maria tem que estar incluída no centro do IGP do estado o segundo Porto Alegre e depois Santa Maria que é para dar um auxílio aos demais as demais regiões que são divididas em sete regiões se não me engano o estado auxílio às demais regiões então Santa Maria provavelmente se concretizar essa possibilidade e pedir a nossa ajuda pedir a ajuda do prefeito municipal nós vereadores para que essa possibilidade nós vamos nos tornar Santa Maria referência nessa nessa questão do IGP das análises enfim dessas perícias que às vezes as pessoas passam nove, dez horas esperando uma um profissional mas ele pediu também que nós intervista no governo do estado junto ao governador junto ao secretário que a gente tiver a possibilidade de achar um local um ponto específico para que eles possam desenvolver esse trabalho coronel Vargas esse trabalho que é importante então eu estou citando isso estou citando isso não é para para dizer que nós fizemos melhor que os outros estou citando isso que a gente fez que a gente contribui e está buscando melhorias para a comunidade e diante daquilo que eles mais pedem que eles mais nos cobram o menino Thomas eu tenho que falar um pouco também agora há pouco o governador Daniel Diniz me perguntou a gente chegou na Estância Velha que aqui para mim Estância Velha é aqui perto de Saída para São Pedro Sul mas lá tem um município chamado Estância Velha e que é onde esse menino foi gerado e foi produzido e eu disse lá para os vereadores que nos receberam a Câmara de Vereadores Estância Velha o presidente o vice-presidente nos mandou inclusive um abraço aqui para Santa Maria vereadores com seis e sete mandatos estavam lá nos aguardando a nossa comissão eufóricos com o pai com os os familiares os amigos do menino e a gente achou que ia entregar essa moção em mão para a família e a gente entregou dentro de uma câmara de vereadores que estavam nos aguardando desde as cinco e meia da tarde nós chegamos lá devido ao trânsito e as outras agendas lá do secretário da fazenda que nos atrasou e a gente chegou lá dezenove horas e eles estavam lá nos aguardando então e aí eles disseram também quero passar as palavras foi a primeira câmara de vereadores que levou esse documento um documento de emoção para o menino eu disse lá em nome dos 21 vereadores e peço agora aprovação depois de ter dito eu disse que Santa Maria Coronel Vargas em especial em especial de outros municípios nós tínhamos uma carência uma carência de alegria uma carência de coisas boas depois da história que e levemente me emocionei porque eu digo que Santa Maria esse menino como é um jovem e o efeito que foi em cima da juventude ele veio com talvez um renascimento da alegria dos nossos os gaúchos do Rio Grande do Sul porque o fato não foi só Santa Maria foi regional foi do Estado e foi do Brasil e esse menino ele levei uma luz talvez buscando resgatar essa alegria em especial a nossa Santa Maria diante disso presidente para concluir diante disso para concluir que eu vi que o senhor já está com o olhinho estralado mas eu estou emocionado aqui e eu vou só concluir com meio minuto eu disse diante disso eu peço que nós temos o entendimento da família e do menino que Santa Maria quer agradecer pessoalmente ou seja todos os vereadores de toda a cidade o fato dele convidando ele para receber na nossa casa um expediente nobre nos próximos dois meses foi isso o nosso pedido e eles ficaram 90% garantido mas não está garantido então essa é a boa notícia talvez nós vamos agradecer ao nosso menino Thomas aqui na nossa cidade que nós precisamos de um renascer de alegria para o nosso povo muito obrigado vereador Valdir Oliveira pelo tempo regimental de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores e vereadoras público aqui presente eu inicie minha fala afirmando que sou contra qualquer tipo de violência portanto eu jamais vou estar pelo embora tenha sido de forma simbólica o vereador João Caos ter falado sobre ficar afiando a faca eu a minha faca eu só afio quando eu tenho churrasco meu amigo mas na sessão da tribuna eu jamais farei qualquer tipo de de ataque a não ser através do argumento e da palavra e também quero dizer nobre vereador que não acho que o senhor está enganado quando se refere quando se fala no ex-prefeito César Schirmer e atual secretário de segurança não sou eu que fico nervoso quando fala do Schirmer é o senhor que tem uma ansiedade uma angústia se fala do Schirmer que pode saber que tu te escreve para defender sempre foi assim então mas eu eu admiro o senhor por o senhor ser um grande admirador de um líder seu que é do seu partido e o senhor o admira e defende as suas as suas ações então é por isso que eu o admiro por isso e nobre vereador João o vereador coronel vargas eu fiquei satisfeito quando o senhor veio aqui e fez uma fala em nome do seu partido até porque o vereador Juba quando saiu ele disse Valdir hoje eu não vou falar então pega leve é mas eu disse para ele não ter preocupa que sempre fica um representante então eu sabia que alguém do PSDB ia porque eu mencionei o partido e é lógico que é natural que alguém venha aqui defender e também faço coro com o que foi dito aqui com referência que temos que nos unir eu jamais vou defender qualquer coisa aqui que não seja para o bem da nossa cidade mas nem sempre só a fazer a bajulação só elogiar só dizer que tudo está bom significa que tu está querendo o bem da cidade um pai ele nem sempre elogia ou aprova todas as atitudes do filho o bom pai é aquele que quando ver que o filho está cometendo algo errado ele corrige ele chama atenção ele aponta ele orienta ele aconselha e nós na oposição eu pelo menos o meu papel na oposição não é ser contra ninguém ser contra nenhum partido e eu jamais farei oposição raivosa ou rancorosa não faz parte da minha vida eu apenas tenho uma conduta que aprendi com meu pai que está com 83 anos hoje mora ali na Tancredo Neves morou até bem pouco tempo lá no interior lá na Dilemanto a minha mãe que vai fazer 79 anos em novembro aprendi com eles lá no fundo do rincão dos Oliveiras onde nós fomos criados nascidos andando duas horas a pé de pé descalço para chegar na escola fomos forjados na persistência não desistir não desistir nunca das coisas lutar por aquilo que tu acredita e eu jamais aprendi isto com meus pais jamais estarei faltando com a minha consciência eu falo aqui aquilo que eu jamais estarei falando pelas costas eu sou aquele vereador que fala o que tem que ser falado na frente olho no olho no momento que tem que ser dito eu não serei aqui um ator de novela eu não serei aqui um personagem como muitas vezes se vê na política na tribuna diante de um eleitor apresenta uma cara apresenta um discurso mas na prática a sua forma de atuar é diferente daquilo que ele mostra para as câmeras ou mostra para o eleitor então eu quero dizer que tenho este perfil estou aprendendo estou aqui há três meses e pouco meu primeiro mandato de vereador e aqui meu caro coronel vargas dizer que somos especialista em fazer oposição eu quero lhe dizer que estou a recém nas primeiras aulas se o senhor acha que eu sou especialista em fazer oposição eu continuarei me aperfeiçoando e aprendendo não para fazer oposição do lado destrutivo mas oposição do lado construtivo e vou procurar aprender muito mais e fazer uma oposição ainda muito mais qualificada do que aqui eu faço até porque oposição raivosa oposição de ser contra simplesmente porque não era do seu partido eu vi muito acontecendo aqui em Santa Maria na nossa casa eu vi muito por parte inclusive do seu prefeito Jorge eu tenho certeza que o senhor faz parte do PSDB todos nós aqui fizemos parte de um partido e nem sempre concordamos com tudo o que os nossos governantes ou as decisões partidárias são tomadas nem sempre nós concordamos mas no processo democrático a maioria sempre acaba tendo que ser respeitada portanto eu lembro muito bem de muitas coisas boas para Santa Maria que foi projetos bons foram reprovados na nossa Câmara de Vereadores apenas porque era o prefeito Valdeci do PT que estava apresentando muitas coisas e podemos buscar nos anais da nossa Câmara de Vereadores ver quanta coisa foi reprovada que seria bom para Santa Maria e depois o Valdeci saiu entraram outros prefeitos o mesmo projeto foi apresentado e foi aprovado porque aí não era mais o PT que estava apresentando então quero dizer isso com tranquilidade acho que nós temos que nos orgulhar dos nossos partidos porque os partidos eles são parte da sociedade é uma parte da sociedade que pensa desta forma outra parte pensa de outra vão se aglutinando em agremiações partidárias para defender ideias e essas ideias muitas vezes são contraditórias é por isso que tem um partido que defende somente uma classe mais elevada da sociedade outro partido defende as minorias então os partidos são feitos um extrato da sociedade então é por isso que existem os partidos nós temos que respeitar os partidos porque pior se está ruim com os partidos muito pior sem os partidos porque aí nós não teríamos democracia e nós estaríamos no regime de ditadura então nós temos que nós que somos estamos aqui porque um partido nos aceitou para nos filiar e nos apresentar como candidato e nós só somos vereadores porque fizemos parte de um partido então temos que ter cuidado muitas vezes quando a gente fala porque o governador Sartori se elegeu abrindo as duas mãos meu partido é o Rio Grande como dizer para a sociedade do Rio Grande que ele não tinha partido ele não dizia que ele era do PMDB aí deu no que deu eu acho eu 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 respeito opiniões contrárias mas o governador Sartori até agora é uma decepção para o estado do Rio Grande do Sul e parabenizo o PDT por ter saído desse governo parabéns ao PDT porque não compactua com esta forma com que esse governo vem vem governando o nosso estado e por fim desejando a todos uma excelente Páscoa verdadeira Páscoa é passagem e nós que estamos de passagem aqui nesta vivência terrena possamos fazer uma análise da nossa consciência se nós estamos aqui nesta passagem contribuindo de forma coletiva para a sociedade porque nós temos que sacrificar muitas vezes nossos interesses individuais para que o coletivo seja contemplado e eu só estou na política para ajudar a construção coletiva e não para pensar no meu umbigo porque se eu fosse pensar nisso eu jamais entrarei na política continuaria na minha atividade profissional e para finalizar eu cito aqui uma frase do jornalista americano Ambrose Biers paciência há um limite onde a paciência deixa de ser uma virtude tem coisas que não dá para se ter tanta paciência assim meus companheiros paciência às vezes é uma forma menor de desespero mascarada de virtude eu tenho muitas coisas que eu aguardo mas tem outras que não dá para ter paciência porque o governador Sartori pediu paciência no governo no começo do seu governo e até hoje a paciência eu acho que já se esgotou espero que com o governo Jorge Poçobon que é um governo prefeito novo com um governo mais da sua metade um governo velho não esgote a nossa paciência eu ainda estou tendo muita paciência muito obrigado uma feliz Pásco para todos senhores encerrando nossos trabalhos no dia de hoje gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento a direção da escola municipal de aprendizagem industrial EMAI que nos proporcionou essa casa maravilhosa para que houvesse essa sessão e só confirmar com todos que um estado sem oposição é um estado totalitário então aqui será sempre bem vindo na Câmara de Vereadores Santa Maria a oposição e a situação como uma demonstração da democracia que o nosso país vive muito obrigado a todos uma feliz Páscoa senhor presidente eu gostaria só de antes de vossa excelência encerrar de nós mais uma vez agradecermos aqui e como secretário neste momento agradecendo aqui o trabalho todo dos nossos funcionários sim e destacar a questão de que muitas vezes nós achamos que vir para um local fora da Câmara de Vereadores é uma mera uma mera sessão normal não nós temos por exemplo todo um equipamento de televisão da TV Câmara que acabou vindo para cá com grande esforço de todos os funcionários então parabéns a todos os funcionários que fizeram um esforço para dar esse suporte para nós muito obrigado a todos os funcionários a todos os funcionários